Eu não andava vestida, mas cá tem o homem? Estão sentando em foguete para dançar. Meu homem, está para casa da mãe. Outra vez, para casa da mãe? Pois, ele está sempre em casa da mãe. O que é que és que é fácil? Querer mulher... E olha, e já estou forte. Estou forte até pelo homem, e já não sei o que é que é que fazer agora. É sempre em casa da mãe. Sempre em casa da mãe. Olha, e até eu outro dia pensei numa coisa para fazer, que era para ver se eu me ia mais para casa da mãe. O que foi? O que foi? O que foi? Agora, quando contou aquela hora e disse Ah, senhora, mas o que é que eu vou fazer para aprender aquele homem não quer? Não, olha, fui aos filhos. Comprei uma lingerie preta. Ah, muito bem. Ah, muito bom. Não, está vindo lá. Ah, comprei, é. Já não percebeu. Olha, comprei uma lingerie preta, linda, linda. Olha, vim para cá. Acredito, acredito. Foste para a lingerie. Ah, não é porque há tudo tanto bem, tanto bem. E disse, é hoje. Acá, além de mim, ficava tanto bem nesse corpo. Não. E esse corpo devia ficar tanto mal, não é que era uma lingerie preta. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, vou-lhe dizer. Eu disse que restaurantes, rio preta, não há mais um plano. Como é que parece? Fui ao meu quintal, para mim. Um pequeno de rosas. Desviaste na cadeia. Plá. No mês de leitores que decidi-me, na hora que fui ao meu aluno. Cadê? Estão assim, os povos à cozinha, era a camurra. Não, não. 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 Não. Não, não. Está bom. Eu fui dando-me foi com aquela lanche correnta linda Eu disse, é hoje E vem-te-me Eu me sinto no ar Eu disse assim, haha, é desutez absoluta Boa, ai, ora, escuta só Chega-me lá ao coarte Eu me sinto muito espantado para mim E diz-me assim, Albertina Tu estás toda de frente Aconteceu alguma coisa da minha mãe